Usar o controle do PS3, ou DualShock 3, de forma sem fio no computador, não é uma tarefa fácil. Pelo simples motivo que o joystick não funciona com qualquer dispositivo Bluetooth, seja uma USB ou uma placa adaptador PC-Express. No entanto, com esse guia, você será capaz de usar o DS3 sem fio no Windows. E olá, base 115 aqui. Graças aos esforços de Benjamin Affarius, Hoglanger, Stelzer, uma lista de dispositivos Bluetooth compatíveis com controle, organizadas baseando em seus ITs de hardware, foi criada por ele, embora a lista não tenha tantos modelos com compatibilidade verificadas. Os pré-requisitos desse guia são ter um sistema operacional Windows 10 ou superior, e um DualShock 3 original. Saiba que todos os links e informações relevantes que citar estarão no comentário fixado. Se caso já tiver um dispositivo Bluetooth, você pode conferir a compatibilidade com o DualShock 3 através do site da Nefarius. Para isso, você precisará checar se seu IDS de hardware está listado no site. Para visualizar o IDS de hardware do seu dispositivo, precisamos ir até o gerenciador de dispositivo. Use a seguinte volta para chegar até lá. Acesse o Executar do Windows através da tecla de atalho, tecla Windows mais R, digite no campo tevmgmt.msc e dê Enter. Certifique-se de seu dispositivo Bluetooth está desligado. No Windows 10, pressione a tecla de atalho, tecla Windows mais I. Clique em Dispositivos. Na seção Bluetooth e Outros Dispositivos, clique na elipse para desligá-lo, caso esteja preenchida. Agora volte na janela do gerenciador de dispositivos. Localize o ícone do Bluetooth, dê dois cliques sobre e novamente dois cliques no item que nos oculta. Da janela que surge, clique na aba Detalhes, encontre Propriedade e na caixa abaixo procure e clique em IDS de hardware. Agora basta você conferir se todo aquele texto na caixa Valor aparece no site com os dispositivos Bluetooth compatíveis. Para facilitar a busca, você pode copiar todo o valor, clicando com o botão direito do mouse sobre e em seguida pressionar o esquerdo em Copiar no menu que aparecer. Agora volte para a lista e pressione a tecla de atalho de Procurar na página do navegador. Geralmente é a combinação Ctrl F. Coloque o texto copiado no campo que aparecer e veja se o encontra na página. Se infelizmente não encontrar o seu IDS de hardware do seu dispositivo na lista de compatibilidade, você pode seguir a instalação do driver personalizável mais à frente e descobrir por conta própria se ele é pareável com DualShock 3. Se caso não tiver um dispositivo Bluetooth ou obter falha mesmo após forçar a instalação do driver personalizável, você pode adquirir o Dangle USB Bluetooth RTL8761B facilmente encontrável no AliExpress. Ele é completamente compatível com DualShock 3, bastando apenas você instalar o driver proprietário da Realtek, encontrável no próprio site do fabricante, do dispositivo, que no meu caso foi da Confest. Não esqueça de reiniciar o seu computador após a instalação do driver personalizável. Como dito, nem todos os dispositivos Bluetooth estão catalogados na lista de compatibilidade daquele site, como é o caso dos presentes em um notebook da Acer que cheguei a usar. Confira se o seu Bluetooth não possui o mesmo IDS de hardware que desse outro computador. Para a instalação dos itens a seguir, você precisa conferir qual o tipo do seu sistema, 64-bits ou 32-bits. Para isso, use o Executar do Windows através da tecla de atalho, tecla Windows mais R, e digite MSINFO32 e dê Enter. Confira se a linha Tipo de Sistema é X64 ou X86. Para os downloads à frente, se o seu PC for base de 64-bits, então baixe a versão X64. Se for base de 32-bits, X86, então baixe a versão X86. Agora vamos instalar o driver personalizável para o seu dispositivo Bluetooth, para que ele permita se comunicar com o DS3. Acesse o link para o download do driver BTHPS3. Faça a instalação com o seu dispositivo Bluetooth ligado. Depois da instalação, é importante você reiniciar o seu computador. Agora é a vez da instalação da aplicação DS Redmini. Acesse o link para o download, extraia a pasta para algum canto do seu PC e a acesse. Nela haverá duas pastas, X86 e X64, devendo clicar naquela que é a mesma da base do seu sistema. No meu caso, a base do meu sistema é X64. Ao acessar, terá uma outra pasta com o nome DS Redmini. Entre nela. Agora localize os arquivos DSRedmini.nf e IGFilter.nf. Para cada um deles, clique com o botão direito do mouse e clique em instalar. Agora conecte o seu DualShock 3 pelo cabo USB. E se apenas uma dos 4 LEDs superiores do controle acender, significa que ele foi reconhecido corretamente pelo Windows. O mesmo deve acontecer quando você tirar o cabo do controle, caso o seu dispositivo Bluetooth esteja ligado. O DS4 Windows é uma aplicação que usaremos para ajustar o DualShock 3 ao seu comportamento original, já que as ações e os gatilhos que viamos no controle do Xbox 360, como o mirar atirar no jogo de FPS, por exemplo, no lado da Sony, eram feitos pelos botões R1 e L1. Mas antes você precisará voltar na pasta DSRedmini e executar o arquivo DSHMC como administrador. Se o seu DualShock 3 estiver conectado, seja por ou sem fio, clique em Playstation R3 Controller e localize a linha Hit Device Mode. Na caixa de seleção ao lado, selecione DS4Windows e clique em seguida em Apply Changes. Religue o controle. Agora faça o download do software DS4Windows. Extraia a pasta, acesse e execute o arquivo DS4Windows.exe. Ao abrir pela primeira vez, e caso você não tiver a aplicação .NET 5, o programa irá te redirecionar ao site de download ao clicar em OK na janela de erro que aparecer. Após escolher a opção Run Desktop App e o tipo de sistema, faça o download em Install. Ao abrir novamente o DS4Windows, escolha a opção AppData para a instalação dos dados da aplicação. Faça também a instalação do Vision Bus Driver ao clicar na caixa com o mesmo nome. Depois reinicie o computador e reabre a aplicação. Para iniciarmos o seu funcionamento, na aba Controllers, no canto inferior direito, clique em Start. Seu DualShock 3 aparecerá listado nessa aba. Agora vá em Profile, abaixo, clique em New. Na caixa de diálogo que aparecer, clique em Yes. E na janela seguinte, clique em Apply. Na nova janela que surge, você nota uma imagem do DualShock 4 ao invés do DualShock 3. Não sei exatamente o motivo. Talvez por não terem adaptado uma imagem para o controle DS3. Ou talvez porque o DS3 usa o mesmo sinal de envio dos comandos em modo DS4Windows no DSHMC. Não sendo possível diferenciar entre o DualShock 4 e o DualShock 3. Enfim, aqui os comandos do DualShock 3 correspondem igual ao DualShock 4, exceto o painel tátil. Através do GamePad Tester, podemos testar as respostas aos botões do controle. Usarei para facilitar a compreensão do remapeamento. Voltando na janela do DS4Windows, como queremos mudar o comportamento do R1, clicamos no botão na imagem do DS4. Na nova janela que se abre, podemos atribuir qualquer outro comando do controle, teclado ou mouse para o botão R1. Vemos agora que o controle do Xbox 360 aparece. Isso se deve à opção de pré-definição que fizemos ao criar um novo perfil. Mas não se preocupe, os botões do Xbox 360 tem correspondência igual ao do DS3. Sendo assim, como queremos que o R1 faça a ação do R2, clicamos então no botão RT do Xbox 360. E mapeamos o botão R1. Localize o campo ao lado de Profile e tenha algum nome para o mapeamento. Clique em Save, na aba que somos redirecionados, localize a coluna Select Profile. Na caixa abaixo, encontre e clique no nome do novo mapeamento que você colocou. Agora, observe a janela do GamePad Tester quando pressionamos o botão R1 e o R2. Ambos executam a mesma função. Não queremos perder a ação que o botão R1 fazia, portanto, vamos remapear para o R2. Clique em Edit, na aba Controllers, aperte no botão R2 da imagem do DS4. Na imagem do controle do Xbox, clicamos no botão RB. Dê Apply e Save. Voltamos ao GamePad Tester. Veja que os comandos R2 e R1 executam ações invertidas e distintas. Para completarmos o remapeamento, falta repetirmos todo o processo, dessa vez para o lado L1 e L2. Sempre que for usar o DualShock 3 com remapeamento, o DS4 Windows deverá estar aberto. Você pode configurá-lo para sempre ser executado quando você iniciar o Windows 10, ao ir na aba Settings e marcar a caixa Run at Startup. Saiba também que quando minimizar a janela da aplicação, ela irá para a bandeja, indicando que está rodando em segundo plano. Clicar no ícone na bandeja, reabre a janela. Toda a documentação dos softwares, bem como as suas instalações e desinstalações, estarão linkados no comentário fixado. Por conta do Windows ser um sistema bem automatizado, pode ser que ele atualize o driver do seu Bluetooth sem que você perceba. Quando isso acontecer, ao pressionar o botão PS para ligar o controle, o paramento sem fio não irá ocorrer. Para retornar à normalidade, apenas conecte o controle novamente no computador através do cabo e essa situação será corrigida. Os LEDs indicadores do DualShock 3 às vezes podem ficar bugados misteriosamente. Se isso te incomodar, basta que você reinicie o controle ao pressionar e segurar o botão PS, ou executar o DSHMC como administrador, localizar a linha Last Connect Wireless, e clicar no rostinho em preto ao lado da caixa com a data. Em jogos antigos como Call of Duty Black Ops, desligar e religar o DS3 pode deixar o jogo irrespondível aos comandos do controle, ao estar o DS4 Windows selecionado em Hit Device Mode no DSHMC. Na aplicação DS4 Windows, deixar o Request em Permanent na aba Output Slot, escolhível através da caixa à direita e dar Accept, pode amenizar o problema. No entanto, caso você pare o funcionamento da conexão do DS3 no DS4 Windows, ao clicar em Stop e em seguida em Start, o controle volta a ficar irrespondível em jogos antigos, restando apenas as alternativas de reiniciar o jogo ou usar o modo Shinput no DSHMC em Hit Device Mode, infelizmente deixando de ser reconhecido pelo DS4 Windows, logo perdendo o remapeamento do controle. Caso o seu controle louqueça ou coisas parecidas, você pode forçar uma reinicialização ao pressionar o pequeno botão localizado atrás em um orifício. Use um objeto pequeno para pressioná-lo. O seu controle desligará imediatamente com êxito caso esteja ligado. Você também pode simular seu DualShock 3 como DualShock 4 através do DS4 Windows. Entite algum perfil no painel da direita, acesse a aba Others e em Emulated Controller, selecione DualShock 4 na caixa ao lado, ou crie um novo perfil. Escolha o que deseja uma opção pré-definida e selecione DualShock 4 em Output Controller. O seu DualShock 3 será reconhecido apenas nos jogos que oferecem suporte ao DualShock 4. Caso contrário, como é o caso dos jogos antigos, o seu controle ficará irresponsível. Também é necessário fazer o remapeamento do painel tátil para o Select para o botão ganhar função. Produzir esse conteúdo levou muitas horas, dias por causa da minha perfeição e dedicação que me fez voltar. Todo o meu tempo livre nessa metragem, me ausentando das transmissões ao vivo. Tive que aprender algumas coisas novas e outras relembrar. Ainda dava para ser melhor, principalmente quanto ao áudio, que até peço desculpas se tenha ficado desagradável. Só que a limitação de equipamento, experiência e habilidades talvez impedisse o dia de exportar e publicar o projeto chegar. Desboçar, transformar falas, narrar, capturar, editar, reeditar e publicar. Uma jornada que quase todo produtor de conteúdo passa. Diferente de uns que são dotados de uma capacidade invejável de fazer tudo no improviso ao capturarem, pulando algumas etapas. Então, depois de conhecer o caminho que esse vídeo precisou passar, o seu comentário e avaliação é uma ótima forma de agradecimento. E se sentir mais agradecido e quiser me dar um apoio financeiro, algumas plataformas para doação estão disponíveis no comentário fixado. Obrigado pela sua companhia.